O Povo Trazido 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E africaniza o dom que compõe a natureza É, 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 é Deus, os deuses ouro Movimento o mundo inteiro E africaniza o dom que compõe a natureza O negro revela a grandeza Seu mundo não reina tristeza Não, infinita beleza O sétimo sentido da tal legião Pelourinho é o meu quadro O negro, o negro Retrato da negra raiz O canto sigelo e divino Está simbolizando essa negra razão Quem sou eu O negro, o negro O negro, o negro Raça negra Raça negra Raça negra Chorou no pelo Raça negra Bahia salvador Raça negra Raça negra Raça negra Chorou no pelo Raça negra Bahia salvador Raça negra Pelourinho é o meu quadro O negro, o negro Retrato da negra raiz O canto sigelo e divino Traz simbolizando essa negra razão Quem sou eu O negro O negro, o negro O negro, o negro Raça negra Raça negra Raça negra Chorou no pelo Raça negra Bahia salvador Raça negra Raça negra Raça negra Raça negra Raça negra Chorou no pelo Raça negra Bahia salvador Raça negra Raça negra Música Vem do meu querer a vontade de estar junto a ti Música Vem do teu jeito tão perfeito e calmo o amar Vou puro e sincero é o prazer de estar contigo Pois a distância não existe, te quero só pra amar Demais, você pra mim é como a íris do céu Que paulatinamente faz nascer a plenitude Já és, és também a mais linda poesia Que se funda sobre o brume da minha memória Música Vem do teu jeito tão perfeito e calmo o amar Tão puro e sincero é o prazer de estar contigo Pois a distância não existe, te quero só pra amar Música 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 O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora E chora Sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora Sentindo a falta do rei Quando ele explodiu pelo mundo Ele lançou seu brilho de beleza Bob Marley pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Quando Bob Marley morreu Foi aquele sororô na vila rozeval Muziza com canto jamaica Arrebentando de novo neste carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muziza do rec Adeus não, me diga até breve Adeus não, me diga até breve Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muziza do rec Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Reggae dá, reggae tem Suas piedades que vão muito, muito mais além Reggae dá, reggae tem Dobriedades que vão muito, muito mais além Suas mensagens pelo mundo espalhou Seu canto penetrante nos atinge Salvador E o terceiro mundo chora, chora A sua volta, Bob, agora Oh, Jamaica, berço de Bob, Jamaica Peter e Miller, Jamaica Bate a do reggae, oh, 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 oh Jamaica É que hoje meu mundo não tem a tristeza Saudade do vento, porta fora Saudade do vento, porta fora Saudade da preta, da preta de fundo Do cabelo duro que masca o cimbo e que toca rurum É que hoje eu sou livre com um beija-flor Que fugiu da viola e voa-flor Que fugiu da viola e voa-flor A procura de uma flor Olha o grito do povão Jamaica Lê 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 Natureza, natureza É o campo, é o mato, é a flor Natureza, natureza É o verde, sim, senhor Enquanto no meu mundo Existe você, minha flor Eu sempre disse, eu venho de ser seu beijaco Puxadas, axé, puxadas, axé No reino de Yoruba, no reino de Yoruba Puxadas, axé, puxadas, axés No reino de Yoruba, no reino de Yoruba É que hoje meu mundo não reina a tristeza Saudade do vento, porta fora Saudade do vento, porta fora Saudade da preta, da preta de fundo Do cabelo duro que masca vufu E que toca vufu É que hoje eu tô livre como um beija-flor Que fugiu da da iola e vou avante A procura de uma flor Refugiu da da iola e vou avante A procura de uma flor Olha o grito, povão Jamaica, lê, lê, lê Jamaica, lê, 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 lê Jamaica, lê, 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 lê Jamaica, natureza, natureza É o campo, é o mapa, é a flor Natureza, natureza É o verde, sim, senhor Enquanto no meu mundo existe você, minha flor Eu sempre hei de ser, eu hei de ser seu beija-flor Puxada, axé, puxada, axé No reino de Yoruba Puxada, axé, puxada, axé No reino de Yoruba No reino e onde passa Filho de Candi Energia Colorindo a parede Azul e branco O branco da paz Ilumina Este grande é demais Ilumina Este grande é demais Acabar-me E agogou Grande filho de Candi O filala Leleua Babalola Leleua O filala Leleua Babalola Leleua Filho de Candi Energia Colorindo a parede Azul e branco O branco da paz Ilumina Ilumina Este grande é demais Ilumina Este grande é demais Azul e branco da paz Eleleua Amém.